E aí, seus zebrinhos, seus zebrinhos, vamos lá, galera, para o desafio do Zidane. É nóis, tamo junto. Peraí, deixa eu imitar o Rafa. Não, para que eu imita o Rafa. Vai, vai, fala. Não, seus zebrinhos, seus zebrinhos. Essa é, seus zebrinhos. Peraí, tem que ter mais. Essa é, seus zebrinhos, seus zebrinhos. Tá aqui de hoje, Zidane. É nóis. Não, de novo. Deixa o like. É sim. Faltou é nóis. É nóis. É nóis. Quais são as chances para cada um? Duas chances, porque tem muita gente, galera. É nóis, tamo junto. Partiu Bolívia. Primeira oportunidade do Bolívia. Vai fazer o giro. Fez o giro. Vai bater. Jorninha defende. Partiu Bolívia. Vai fazer o giro. Fez o giro. Vai bater Bolívia. A Lazidane bateu. Ridícula a participação do Bolívia nesse desafio. Mas foi ridícula. Aladim. A lenda. O mito. Partiu Aladim. Vai fazer o girinho. Fez o giro. Vai bater. Vai bater. Nossa, que golaço, cara. É isso aí, Aladim. Sempre, sempre acreditei no seu futebol, Aladim. Sempre fui seu fã. Os dois aí que gostam de aparecer, faça o favor, se retire da frente da câmera. Vai lá, vai logo, Aladim. Tem muita gente. Anda logo, Aladim. Partiu Aladim. Vai fazer o giro. Fez o giro. Vai bater. Olho no lance. Vai bater. Vai bater. Nossa, cara. Foi não? Não foi não. Foi não. Não foi. Hashtag. Foi gol ou não foi gol? Olívia, ajuda aqui. É, foi gol. Foi gol, né? Foi gol, foi gol. Aquele barranquinho lá é atrás da linha da bola. Brasil. Partiu Guilherme Lixo. Não, peraí, peraí. Foi gol, ué. Vai logo, ó, o Guilherme Lixo. Partiu Guilherme Lixo. Vai fazer o Dino. Ô, o que é isso aí? Ô, o que é isso aí? É giro, Feio. Nossa, cara. Ô, você tá participando de qual desafio? Você tá participando? Não, bota não. Perdeu, né, ó. Perdeu. Não prestou atenção? Fica conversando na hora da introdução. Não presta atenção no que tá sendo falado. E agora perdeu a sua oportunidade. Ô, Thomas, faça o favor. Joga a bola pro lixo aqui. Arrumei uma. Tem só mais uma oportunidade, seu lixo. Tem muita gente hoje. Vai lá. Partiu. O lixo. Nossa, que giro horrível. Olha, ele entrou quase dentro do gol e ainda perdeu ainda. Partiu o cincão. Partiu o cincão. Girou. Nossa, enrolou com a bola. Vai bater, cincão. Bateu. Errou o gol sem goleiro. O goleiro é um lixo. O goleiro não tava no gol e ainda assim encerrou, cincão. Ridícula a sua participação, cincão. Cara, esse giro aí. Partiu o cincão. Nossa, meu. Enrolou. Já perdeu a oportunidade. Vai bater, cincão. Bateu. Recuou a bola pro goleiro. Cincão, adorei a sua participação. Você foi muito bem nesse desafio. Partiu aquele que perdeu pra mim. Partiu o lixo. O cara foi em câmera lenta. Nossa, que coisa ridícula. Horrorosa, cara. Foi o giro mais horrível. Foi o giro mais horrível que eu já vi na minha vida. Eu não sei dar giro, gente. Vai lá. Partiu. Partiu, Matheus. Canelas FC. Vai tentar fazer o giro. Lentamente. Deu um calcanharzinho na bola. Bateu. Ridículo, cara. Ô, Matheus. Nossa, cara. Ridículo. Ridículo a sua participação. Assim você nunca vai me vencer. Partiu o Barcelona aí. Vai fazer o drible. Partiu, Matheusinho. Gibrou. Vai. Partiu, bateu. Olha o gol. Não. É isso aí, Barcelona. É nóis. Esse toma. Danoninha Vigor. Fala aí. Danoninha Vigor. É isso aí. Vai, Danoninha Vigor. Vai, Aladinho. Anda logo. Vai. Anda logo, vocês dois. É, ó. Pera aí. Ó. Vocês dois. Por favor, você retire. Senão eu vou demitir vocês dois, cara. Agora é a vez do Matheus. Deixa eu comprar mais carinho. Inclusive. Inclusive, Matheus coloca vocês dois no bolso. Vai lá. É isso aí, Matheus. Partiu, Matheus. Agora. Opa. Dribrou. Vai bater. Vai bater. Nossa, cara. Ó. Matheus. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Aqui nesse campo aqui, você só não me vence. Eu também, ó. Porque você foi show. Gosto, gostei da sua participação. Pode vir você comer. Vai lá, João Pomba. João Pomba. João Pomba. Cara, você tem a chance agora de selar o seu tono para sempre, cara. Vamos lá. Vamos ensinar os caras aqui no Castor. Partiu, Castor. Castor? É. Partiu aí, ó. O João Pomba aí. Girou. Girou. Vai bater. No meio do gol, cara. É. Foi mais ou menos, ô, 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 vossa senhoria. Foi mais ou menos, cara. Vossa majestade. Respeitem o rei. Aqui você vai lá. Partiu. João Pomba. O mito. O lixo. Amenda. Amenda. Nossa, cara. Que isso, João Pomba. É, sobrou pra você mesmo, Castor. Isso aí, galera. Vamos salvar esse vídeo aí. Tamo junto. É nóis. Tamo junto. É nóis. Partiu, pode ir. Partiu, Rafinha. Vai fazer o giro. Partiu, bateu. Errou. Ridículo, hein. Ridículo a sua participação, hein. Ridículo a sua participação. Assim você nunca vai me vencer, Rafinha. Vai ter o Produturze também? Vai ter, né, cara. Você sabe que eu preciso do meu show particular, né. Partiu. Fez o giro. Vai bater. Agora é o Palmeiras ali. Porra. Partiu com a na pelota. Pateu com a na pelota. Pateu com a na pelota. Borja. Isso é um giro sobre a na pelota. Mas vai bater. Acabou? E aí, o Neto. O Jonas. Agora é o Jonas. Partiu o Jonas. O mito. A lenda. O marcador tá pra um lado. Ele vai pro outro. Enrolou com a bola. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Esse giro aí que ele deu também tá de brincadeira, né, cara. O Zidane deve ter esperneado lá da sua casa. Lá eu assisti esse vídeo. Zidane, falando nisso, manda um salve aí, Zidane. Tamo junto, cara. Partiu. Girou. Nossa, já deu uns 300 toques na bola. Vai bater. Mas também que esse goleiro aí eu vou pôr uma coisa pra você, cara. Tá difícil. Chegando aí na parada aí. É, Joninha mito. Tem eu ainda. Partiu o Thomas. Não vou ganhar, sabe? Não vou ganhar porque já fiz a vida. Partiu o Jonas. Jonas? Partiu o Jonas. Nossa, meu Deus do céu. Foi melhor que muitos aí, hein, com... Partiu. Fez o girinho bonitinho. Fez o girinho bonitinho.